Eu deixo pra depois, pra comprar os ovos, tá? Porque cai o preço, que é uma beleza. Essa é uma dica. Coisa, hein? Uma dica boa, dica boa. Edmilson, agora é a hora dos classificados. Edmilson, vem chegando com os novos dados sobre o emprego. Realmente. Ele não tá me chamando de pão duro, a gente tá tendo uma crise de riso aqui. Vamos lá, Nuno, tem os números importantes aqui. Os números da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.